Há 93 anos morri uma das figuras mais importantes do socialismo europeu Em janeiro de 1919, a teórica marxista alemã Rosa Luxemburgo era assassinada por soldados de extrema direita depois de uma fracassada tentativa de revolução socialista em Berlim Para lembrar a morte da revolucionária Edgar Liebknecht que também ajudou a fundar o Partido Comunista Alemão militantes de esquerda visitaram um monumento para os socialistas levando flores, belas rosas vermelhas para homenagear o espírito revolucionário de Rosa Luxemburgo